Por que estudar na UBRA? Os nossos alunos respondem. Porque a estética e cosmética da UBRA tem os melhores laboratórios. Porque aqui temos a melhor preparação para o mercado de trabalho. Porque aqui tem a disciplina de injetáveis e harmonização. Aqui também tem a melhor estrutura de ensino. Porque somos nota 5. Viu? Motivos não faltam. Vem pra UBRA! Viu? Motivos não faltam.